Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, e nós já estamos com a nossa fala número 41, hein? Eu espero que vocês estejam aí todos em casa, bem tranquilos, tá? Também estou tudo bem aqui em casa. Pessoal, na aula passada nós fizemos alguns exercícios da página 89, que se referem a um poema também da página 89, tá? Nós estamos vendo os graus do substantivo, o grau aumentativo, o grau diminutivo. Para poder continuar na página 90, nós precisamos reler o poema, porque algumas questões remetem ao poema, então não precisa lembrar do que ele fala, né? Então a gente começa na página 89 com o poema Família, de Carlos Drummond de Andrade. Família, três meninos e duas meninas, sendo um ainda de colo, a cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A esfreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada na sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone roubo toda noite e a mulher que trata de tudo. Ou agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco, mas a esperança sempre verde, a mulher que trata de tudo e a felicidade. Aí nós já tínhamos feito dois exercícios, nós vamos lá para o número 3. Então, coloca aí no seu caderno a data de hoje, tá? E aí você coloca, página 90, exercício 3. Vamos lá, então. Releia a última estrofe, indica os substantivos que designam pessoas que exercem profissões e que participam de alguma forma da vida da família. Então, a gente tem que ir lá na terceira estrofe, ela começa assim, ó. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco, mas a esperança sempre verde, a mulher que trata de tudo e a felicidade. O exercício pede as pessoas que exercem profissões. Então, se nós formos lá pela sequência, nós vamos encontrar lá. Agiota, que é uma pessoa que empresta dinheiro a juros altos, né? Leiteiro, turco e médico. Turco aqui, pessoal, no sentido de que nasceu na Turquia, talvez, tá? Mas com certeza um comerciante, tá bom? Então, ele é turco, ele é comerciante, ele vende coisas. De repente, ele até pode investar dinheiro também por ele ser turco, né? É uma associação que as pessoas fazem. Quatro. Alguém da família compra um bilhete de loteria toda semana, mas ele está sempre branco, ou seja, não vem premiado. Nesse contexto, mas o que significa, mas a esperança sempre é verde? Olha, o bilhete é branco, ele não vem premiado, mas a esperança continua. A esperança continua verde, né? Então, essa é a relação, que o branco aí, ó, o bilhete pode ser branco. O bilhete é branco, né? Mas, em oposição, a sorte é verde. Então, ele faz uma oposição aqui entre as palavras branco e as palavras verde. O branco é para quem não foi premiado, mas o verde é para que ele tenha a esperança de que um dia esse bilhete seja premiado, tá? Cinco. Por que o substantivo mulher aparece nas três estrofes sempre associado à palavra trata? Qual é o papel da mulher nesta família e no poema? Então, veja lá. No final da primeira estrofe, está escrito assim, ó, e a mulher que trata de tudo. No final da segunda estrofe, e a mulher que trata de tudo. E no final da terceira estrofe, está escrito assim, ó, a mulher que trata de tudo e a felicidade. Então, esse verso, a mulher que trata de tudo, ele aparece repetido nas três estrofes. Na primeira, na segunda e terceira e última, tá? A pergunta é, por que ele aparece nas três estrofes e sempre junto com o verbo trata? Porque é a mulher que cuida de tudo nesta família aí. Porque é a mulher que cuida, né? O verbo tratar aí está no sentido de cuidar. É a mulher que trata de tudo nesta família. Enquanto as outras também, né? Em muitas outras famílias, é ela que trata de tudo também. Qual o papel da mulher nesta família? Nesta, no poema, já está respondido, né? Ela que trata, ela que cuida de todas as tarefas, tratar no sentido de cuidar. Ela que toma conta de tudo, né? Seis. Qual é o último substantivo que aparece no poema? O que nos sugere este uso? O último substantivo que aparece lá, você pode voltar e ver, que a última palavra é felicidade. Então, felicidade aqui, um substantivo abstrato, tá? A segunda parte da pergunta. O que nos sugere este uso? A felicidade aqui no poema está nas coisas simples, né? Que as coisas simples... Quais coisas simples? Citadas no poema... Trazem felicidade. Trazem felicidade. Não tudo aí está associado a palavra felicidade, né? Até mesmo o agiota, o médico, o leiteiro, o turco, o bilhete que é branco, a esperança que é verde, a mulher que trata de tudo. Tudo isso está resumido, tudo isso para o poema é felicidade. Sete. Faça no caderno uma tabela seguindo o modelo a seguir. Nela, organize os substantivos comuns e concretos que estão sublinhados no texto, levando em conta a significação de cada um deles. Pessoal, esse exercício aqui eu vou deixar como lição de casa, tá? Você tem que fazer assim. Então, você tem que pegar os substantivos que estão grifados, veja lá. Meninos, meninas, cozinheira, papagaio, gato, cachorro, etc. E colocar no quadrinho certo. Por exemplo, no quadrinho ali onde está escrito crianças, que palavras que vão? Meninos, meninas. No quadrinho onde está escrito profissionais, você vai colocar o quê? Cozinheira, copeira, tá? Então, depois eu deixo lá no PowerPoint certinho o que precisa ser feito, tá? Então, o número sete vai ser lição de casa. Exercício oito. No texto, há dois substantivos abstratos. Quais são? Um deles já está escrito aqui, ó. Felicidade, tá? Aí a gente precisa voltar lá no poema e encontrar o outro substantivo abstrato. Ele está lá perto de onde fala do bilhete premiado. Quer ver, ó? Uma terceira escrava. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico, uma vez por mês, o bilhete, todas as semanas branco, mas há esperança. Então, esperança são dois substantivos abstratos. Por quê? Porque estão relacionados aos sentimentos, né? Então, não é aqui um objeto, não é uma pessoa, não é um estado de país que é substantivo comum e próprio, né? Pergunta nove. Foram usados muitos substantivos concretos e pouco abstratos. Por quê? Provavelmente para representar que a felicidade está nas coisas concretas também, né? Que essas coisas concretas, elas vão nos trazer felicidade. Provavelmente para explicar que as coisas concretas descritas no poema estão relacionadas à felicidade. Então, nessa casa onde tem tudo isso daí, né? O agiota, o leiteiro, o turco, o médico, uma vez por semana, o bilhete que é branco, a esperança que é verde. Tudo isso daí, para o poeta, traz felicidade. É sinal de felicidade para ele. Você não precisa de coisas assim, mirabolantes, extraordinárias, para encontrar a felicidade. A felicidade, de acordo com o poema aí, ela pode estar bem do seu lado nas coisas simples do dia a dia. É um pensamento legal, né? Ah, eu não sou feliz porque eu não tenho o Playstation 8. Ih, eu não tenho nem... Opa, nem existe o Playstation 8 ainda? Não, não existe, mas eu quero. Mas você pode ser feliz com o Playstation 3, com o 2, tá? Então, é esse o ensinamento que o poema aí nos dá. Dez. De que substantivos primitivos foram formadas as palavras que servem? Ou seja, você tem aqui dois, quatro, seis substantivos derivados. Eu quero saber qual é o substantivo primitivo que deu origem aí. Então, a palavra goiabeira vem de qual palavra? Goiaba. A palavra criancice vem de qual palavra? Criança. Então, olha, observa. O começo aqui tem que ser o mesmo. Então, goiabeira vem de goiada até o B igualzinho. Criancice. Vem de criança até o C cedilha aqui. Depois, por uma questão de gramática, você não vai poder colocar o C cedilha junto com o I, tá? Mas até o C aqui, o começo é igual. Que palavra que vem da palavra cozinheira e que começa do mesmo jeito? Cozinha. E leiteiro vem de qual palavra? Leite. E chuvarada vem de quê? Chuva. E revoo. Voou. Voou. Então, veja. Essa palavra aqui é a primitiva, né? A derivada colocou um R e um E aqui. Você também pode ter uma palavra derivada acrescentando aqui um prefixo. Acrescentando letras no início da palavra, tá? Certinho? Agora vem outra poema. Esse agora é de José Paulo Paz. Meu automóvel. Eu tenho um automóvel diferente, que não assusta bicho e nem atropela gente. Um automóvel que espera na sua até a tartaruga atravessar a rua. Um automóvel que não ganha corrida, mas nunca fez ninguém perder a vida. Um automóvel que durante a viagem, sem pressa nenhuma, admira a paisagem. Um automóvel que não polui o ar. Subam nele, crianças. Vamos passear? Olha aí, é um carro, um automóvel dos sonhos, né? Ele não polui lá na primeira estrofe. Qual é a grande característica dele? Ele não assusta bicho, ele não atropela gente. Na segunda estrofe, ele espera na sua, ou seja, ele aguarda. Ele aguarda todas as pessoas passarem. Por isso que ele não atropela ninguém, né? Até a tartaruga atravessar a rua. Terceira estrofe. Não ganha corrida, mas também nunca fez ninguém perder a vida. Então, é o mas, né? A conjunção aí de oposição. Ele fez isso, mas também não fez aquilo. Um automóvel que durante a viagem, sem pressa nenhuma, admira a paisagem. Ou seja, dá tempo de você admirar a paisagem quando você anda nesse automóvel. Porque ele não é rápido, ele não voa, né? Ele é mais lento. Um automóvel que não polui o ar. Subam nele, crianças. Vamos passear. E no final, ele põe um convite, né? Para as crianças subirem nele para passear. Exercício 11, pessoal. Quem é o autor do poema? Meu automóvel? É só você olhar lá embaixo, né? José Paulo Paes. Nesse poema, o eu poético criado pelo poeta fala de um automóvel diferente. Cite duas características desse automóvel e explique por que ele é diferente dos outros. Olha, a gente pode colocar essa daqui, né? Ele espera o pedestre passar e ele não polui. Então, ele é diferente. Pois, tem outras características. O exercício pede para escolher duas só. Ele espera o pedestre passar e não polui. Certo? Por isso, ele já se torna um carro bem diferente. Quantas vezes você está atravessando a rua, dá a impressão que o carro quer voar por cima de você, né? Esse daí, não. Então, vamos. Continuando aqui. 13. Quem você acha que é diferente dos outros? O automóvel ou o motorista? Por quê? O motorista. Por quê? Porque todas essas atitudes aí de esperar, de andar devagar, de manter o carro em ordem para ele poluir menos, são atributos, são tarefas do motorista, tá? Então, volta lá para a pergunta um pouquinho. Quem você acha que é diferente dos outros? O motorista. Pois, as ações que o automóvel desenvolve, são características do motorista, tá? Pode até ser um carro aí de último tipo, né? Um carro muito chique, muito moderno e tal. Mas, se ele pegar esse motorista, esse carro vai andar devagar, vai respeitar os pedestres. Como esse motorista, nesse carro, mesmo que ele seja muito potente, você vai poder curtir a paisagem, ele não vai poluir porque o carro estará em boas condições. Mas, carros em boas condições, com manutenção adequada, eles poluem menos. Não é que eles não poluem, mas a poluição deles é menor. Um carro reculado, né? Um carro devido a meio, com manutenção em ordem, devido a bem acomodado. Certinho. 14. Explique como essas características do motorista podem ajudar a transformar a nossa vida em sociedade. Ora, se todo mundo fosse um motorista como esse daqui, como que... Como que essas características podem ajudar a transformar? Podem ajudar... Pois é uma questão de respeito e preservação da vida e do ambiente. Então, quando ele tem um carro regulado, ele está preservando não só a vida, mas preservando o meio ambiente também. 15. O eu poético apresenta uma boa solução para o trânsito perigoso de nossas cidades. Qual seria essa solução? Ora, se os motoristas fossem mais humanos... Mais humanos e cuidadosos, provavelmente o trânsito seria bem melhor, né? Cuidado não só em relação ao trânsito, cuidado em relação ao carro também, a manutenção do carro. Isso traria mais humanização ao trânsito e, consequentemente, menos acidentes. 16. Classifique os substantivos a seguirem comum ou próprio e concreto ou abstrato. Então, cada palavrinha dessa vai receber duas classificações, tá? Então, vamos lá ver. 16. 16. Ah, então a primeira palavrinha que nós temos aí é automóvel. automóvel é um substantivo, agora você olha aqui em cima, né? É um substantivo comum ou ele é próprio? Ele é comum, né? Ele não é o nome do automóvel. A palavra automóvel se refere a todos os automóveis. Se eu pegar um automóvel em específico, aí sim ele vai ser um substantivo próprio. Então, por exemplo, se você falar assim, Fusca, Combe, Fiat 147, aí sim será um substantivo próprio. E uma segunda classificação também. Ele é concreto ou abstrato? Ele é comum e concreto. Ele não é um sentimento, né? Ele é um objeto. Então, ele é um substantivo concreto. Letrinha B, bicho. A palavra bicho. Ele é comum de novo? Sim. Concreto ou abstrato? Concreto. Gente. É um substantivo o quê? De novo também, né? É um substantivo comum e também é um substantivo concreto. Se você pegar o nome de uma pessoa, aí vai ser o substantivo próprio. Se você falar assim, Carlos. Aí, Carlos é um substantivo próprio. Vida. Aí você tem lá. Vida é um substantivo comum e abstrato. Por que abstrato? Porque ele vai depender de uma outra pessoa para existir. Ele não tem uma existência própria. Agora, pressa também é um substantivo comum e também é abstrato. Por quê? Porque a pressa é uma característica, né? Então, sempre quando você se refere às características, aí você vai ter um substantivo abstrato. Certinho? E, na letrinha F, eu tenho a palavra ar. Ar é um substantivo comum também. E, concreto ou abstrato? Concreto. Ah, mas eu não posso pegar o ar. Você pode até não pegar o ar, entendeu? Mas ele é um substantivo concreto. Ele tem existência. Você sabe da existência dele. Existem muitas experiências que mostram aí a existência do ar, tá? Isso aí eu deixo para a professora Rafa mostrar para vocês como é que a gente faz para provar o que o ar existe, certo? Eu só vou parando por aqui, então. Vocês terminem aí no canal de vocês bonitinho. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí